Desafio da família Lava Girl Deixe aqui embaixo o seu like E se inscreva e ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo, ok? Façam isso aí embaixo em 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 E pronto, se vocês conseguiram, comenta aqui embaixo Consegui pra você ganhar um super coração Ai, 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 como é bom acordar Hoje eu vou fazer um montão de coisas super divertidas Só que pensando bem, eu não sei ainda 100% o que é que eu vou fazer Por isso mesmo, eu vou perguntar lá pros meus pais Pra saber exatamente que dia da semana é hoje Porque eu tô perdidinha Oi mãe, oi pai Simplesmente eu só quero perguntar pra vocês dois O que é que eu vou fazer hoje? Oxi, como assim você não sabe o que só é fazer hoje? Ah, ah, eu dormi muito, sabe? Não é por querer Eu capotei assim, ó Ai, eu acordei só agora E eu não sei qual dia da semana é hoje Ai, meu Deus do céu O dia da semana de hoje é segunda-feira Segunda-feira de verdade, sabe? Você sabe o que tem segunda-feira, né? Hum, deixa eu ver Salgadinhos e cachorros quentes Ai, meu Deus do céu Claro que não, Lava Girl Não é nada disso Hoje é dia de aula Você tem que ir pra aula Porque hoje vai ser um dia super divertido, ok? Ai, tá bom, né? Eu sabia sobre isso que eu tinha que ir logo o mais rápido possível Mas olha, não tem nem como eu fazer uma coisinha assim Pra eu ficar em casa, não ter que ir pra lá Pra ficar aqui e faltar hoje Ai, ai, ai Tá bom, Lava Girl Eu acho que a resposta que você tá querendo ouvir é não Você tem que ir logo de uma vez Porque hoje é dia de prova Você me disse que hoje, segunda-feira, ia ter prova Hã? Como foi isso? Eu não lembro nada disso, não Foi qual dia que eu falei essa coisa pra você? Eu falei pra você que hoje tem prova E você me disse isso Hum, faz mais ou menos uns três meses, sabe? Por aí Então é por isso que você tem que ir Ou será que eu tô enganado? Caraca, vocês dois são muito, mas muito burros demais Vocês sabiam? Ah, o que que foi, ô mãe Lava Girl? Como assim a gente é burro? Vocês não sabem que dia é hoje? Não, não, não Se eu soubesse, a gente não estaria perguntando, não é mesmo, Lava Girl? É isso aí, mãe Por quê? Que dia que é hoje? Hoje é o dia principal Hoje é domingo Vocês não tem que sair pra lugar nenhum O seu pai também bateu com a cabeça quando dormia Pra estar desse jeito Hahaha Ai, ai, ai Você tá meio brava, hein, querida Se acalme Senão você vai colocar a casa inteira em fogo Fica calma, fica calma Que a gente vai conseguir Vai dar tudo certo A gente vai fazer umas coisas muito legais hoje Pra conseguir super se divertir, sabe? Ai, ai, ai Eu espero mesmo, hein, querido Mas, queridinha O que que você vai fazer hoje que você veio perguntar pra gente? Ai, mãe Se eu soubesse, eu tinha feito Eu não vinha perguntar Nossa, sua malcriada Vou deixar você de castigo hoje Não, não, não Tô brincando Tô brincando Tô brincando Ah, deixa eu ver Deixa eu ver o que a gente pode fazer A gente pode ir pro shopping fazer compras O que vocês acham? Ah, por mim eu tô fora Eu prefiro ficar aqui mexendo no computador Muito melhor mesmo Pode ir vocês duas Que vocês se divirtam lá E compra o que vocês quiserem Ah, o que a gente quiser? Não, 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 não Fala isso não Você compra É, somente mil reais em roupa, tá? Ah, tá bom então Então tchau, querido Que mais tarde mais a gente vai voltar aqui, tá? Tá bom, tá bom Tchau Tchau Então mamãe Acabamos de chegar aqui No nosso querido shopping O que é que a gente vai comprar hoje? Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Que tal a gente comprar umas blusinhas Muito, mas muito legais Hum, eu acho muito bom Então tá, olha Eu vou pegar aqui as blusinhas E você me fala se você vai gostar, tá bom? Tá bom Então eu vou pegar essa daqui pra mim Deixa eu guardar Eu vou pegar essa daqui Você gostou pra você? Hum, não, não gostei muito não E dessa? Ah, e dessa sim Pode guardar aí Hum, ok E dessa daqui você vai querer? Vou sim Hum, deixa eu ver mais alguma coisa Esse óculos Ai, acho que esse óculos fica perfeito pra mim Fica mesmo, pode usar Tá bom, olha Ficou legal esse óculos Eu curti bastante E depois só vai faltar mais algumas roupas, né? Isso mesmo Então, olha Tem essa outra roupa aqui Que eu acho que é melhor você se vestir lá O que você acha? Hum, eu acho uma ideia muito ótima Então tá, deixa eu pegar aqui Pronto, olha O que você achou? Hum, eu achei muito bonita Ficou muito incrível mesmo, hein? Parabéns Ah, então deu super certo Deixa eu me trocar aqui de novo E colocar minha roupa de super heroína mesmo Pode guardar, mamãe Ok, olha Tá bem legal aqui A gente comprou esse tantão de roupas Então eu vou falar pra moça Moça, pode deixar aí separada? Claro que posso Ai, que bom Então tá, beleza Então filhinha Vamos ver se a gente não consegue encontrar mais alguma coisa pra gente comprar e tudo mais Hum, vamos sim Olha, a gente pode estar bem nesse spa, né? Hum, boa ideia, mamãe Vamos fazer isso mesmo Então tá Vamos sentar aqui Vamos deixar os nossos pés aqui Deixa eu colocar aqui essa roupa Vamos deixar a nossa roupa aqui toda arrumadinha Verdade, né? Então tá A gente pode beber esse suquinho aqui Eu acho que sim Então olha Eu vou colocar essa daqui Minha, minha, minha Muito bom E agora é minha vez Minha, minha, minha Maravilhoso Ai, eu tô quase dormindo aqui Ai, então tá, né? Deixa eu meio que passar isso aqui na minha mão Passa E também eu quero dar essa borrifada aqui Pra gente ficar cheirosíssima Pronto Bem legal E vamos ficar aqui Na nossa querida massagem Ai, ai, ai O papai tá perdendo muita coisa mesmo Não tá? É verdade É que seu pai é muito desmiolado Verdade Ok, né? Acho que já deu Já tá bom É isso aí Então deixa eu colocar aqui a minha roupa de super heroína de novo E a sua também, mamãe Tá bom Agora vamos lá pagar as coisas Que a gente tá brilhantíssimas Então, moça Deu quanto tudo isso? Hum Deu mais ou menos 488 reais Olha, a gente pagou E pegou até aqui Bem barato, mamãe É isso aí Pronto Posso ir aqui o cartão Ah Tem um Aproveite aí as suas compras Muito obrigada, amiga Ai Eu acho que é melhor a gente pegar um sorvetinho desse, né? Pra não passar vontade É verdade, hein? Então vamos pegar aqui Você quer qual sabor, mamãe? Eu quero esse de... De morango Deixa eu comer aqui Deixa eu comer aqui Eu quero comer tudo, 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 tudo Tudo mesmo Ai Mas eu acho que é melhor a gente comer em casa Verdade Eu vou querer só um desse basiquinho aqui Deixa eu comer aqui E vamos nessa Que eu acho que o papai pode estar um pouco preocupado E vamos nessa